Materiais orgânicos vindos das atividades agropecuárias, como os dejetos de animais, têm sido utilizados na geração do biogás, o que garante energia para as propriedades, ajuda na questão ambiental. A energia renovável tem sido empregada cada vez mais nas cooperativas. O assunto foi debatido em uma conferência virtual. A demanda por energia das cooperativas brasileiras, que reúnem mais de 14 milhões de cooperados, equivale a 8% do consumo total do país. E cada vez mais os produtores utilizam os resíduos das atividades agropecuárias, como o bagaço de cana-de-açúcar e dejeto de animais, para a geração da própria energia. Nesta conferência virtual, o sistema cooperativo lançou uma cartilha para incentivar os produtores a partirem para a geração do biogás. Esta é a cartilha, as energias renováveis no cooperativismo. Com ela, os produtores rurais terão uma gama de informações para decidir qual sistema é mais indicado para a implantação da usina, que vai resultar na geração do biogás. E assim, a propriedade rural terá sua própria energia e o passivo ambiental será resolvido. E essa demanda, tanto na parte ambiental quanto na parte de energia, ela vai se intensificar. Ou seja, nós vamos consumir mais alimentos, o mundo vai consumir mais alimentos, a gente vai precisar intensificar a nossa produção e também a gente vai consumir mais energia. Os combustíveis fósseis têm data marcada para sair de cena. Produtores com um número menor do que esse de animais, um plantel abaixo de 3.500, encontram viabilidade em arranjos coletivos. Aí, esse arranjo coletivo você pode integrar pelo biogás ou pode integrar pelo dejeto. Ou seja, você concentra o dejeto em determinada propriedade ou você transporta o biogás. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o biogás em 2019 contribuiu com 2% da matriz energética brasileira, com 55 terawatts. O bagaço da cana-de-açúcar foi o componente mais usado, o que mostra que ainda há muito espaço para crescer. O setor de biogás, dentro de um contexto de mudanças climáticas, novas fontes de energia sendo cada dia mais incorporadas dentro da matriz, ameaças geopolíticas, incertezas de preço de petróleo, o biogás tem um nicho de mercado muito grande, uma oportunidade muito grande quando você trata de transição energética. A cartilha está disponível no site somoscooperativismo.coop.br